Esse é o Acápsio e nós vamos falar agora do juiz Eduardo Apio, o famoso conhecido juiz Luh 2022, que é o atual juiz da Lava Jato, ou era o atual juiz da Lava Jato, e que acabou de ser afastado provisoriamente pelo TRF-4 em virtude de investigação que ele estaria supostamente fazendo ameaças ao filho do desembargador do TRF-4. Essa coisa vai dar uma confusão enorme, vocês não têm ideia, vamos entender o que está acontecendo aqui e quais podem ser os próximos passos dessa história. Essa notícia foi sugerida por Não Consigo Ver o Vídeo, Fico Rindo dos Apelidos, Tesouro Não Se Misture com Essa Gentalha e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como vocês sabem, lá em 2018, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, logo em seguida o juiz Sérgio Moro, que era o juiz titular da 13ª Vara de Curitiba, ele pediu a exoneração do cargo justamente para ser o ministro da Justiça do governo Bolsonaro. E entrou no lugar dele a Gabriela Hardt, que é a juíza substituta ali naquele caso. O juiz substituto é um cargo próprio que visa justamente cobrir a falta de um juiz titular numa determinada vara. Mas, evidentemente, ela ficou enquanto houve o processo de seleção de um novo juiz para aquela vara. E o juiz que foi colocado lá foi justamente o Eduardo Apio, que, porém, tem uma história conturbada nessa coisa toda aí. Por quê? Porque ele abertamente se diz a favor do Lula no caso do processo, o que já seria uma impossibilidade dele assumir o caso da Lava Jota. Ele poderia assumir a titularidade da 13ª Vara, mas deveria se declarar impedido de assumir esse cargo nesse caso, ou pelo menos essa é a minha opinião sobre isso daí. Então, só para lembrar, isso aqui foi uma entrevista que ele deu agora recentemente. Acabou que aconteceram as duas coisas logo em seguida, embora sejam coisas independentes. Uma coisa foi a entrevista que ele deu para o UOL e que ele assumia que usava mesmo, ou usou no passado, o identificador LUL2022. Isso aqui não é a senha, estamos falando senha, mas não, isso aqui não é a senha, é o login dele no sistema. Então, o login no sistema você pode escolher, é um código alfanumérico ali, e ele escolheu por um acaso LUL2022, isso na época que ele trabalhava como um juiz na... Não era nem na justiça, era na justiça matéria previdenciária. Ele era juiz da área previdenciária lá no tribunal. Então, ele escolheu lá o login dele na justiça, mas ele confirma que foi um processo isolado, ou seja, individual, uma coisa minha contra uma prisão que eu reputava ilegal. E olha que coisa, o fato dele ter a sua opinião antes já torna ele suspeito automaticamente de atuar nesse caso. É um caso que é controverso, com certeza, o pessoal do STF, por exemplo, decidiu votar para liberar o Lula, muito embora a maior parte das pessoas não tenha visto nada demais naquelas mensagens vazadas na Vasa Jato, não indicavam nenhum tipo de tentativa de cercear o Lula, coisa que o valha. A questão é que o Lula realmente cometeu os crimes que ele foi acusado, tanto que a condenação dele foi confirmada pelo TRF4 e foi confirmada pelo STJ também, não dá para esquecer disso, tá? O STJ também confirmou a condenação do Lula. Foi só quando bateu no STF que o pessoal teve aquela mudança de opinião, que vocês sabem a minha opinião sobre isso, muito estranha, essa mudança de opinião do STF ali, de várias figuras ali, justamente na época da questão da Vasa Jato, né? Eu fico me perguntando até hoje, assim, será que tinha muito mais mensagem implicando muito mais gente naquela história? E é porque aquilo que eu falei para vocês na época que eu falei da Vasa Jato, cara, essas mensagens aqui, ok, diz que o Moro conversava com o Deltan Dallagnol, mas, cara, procurador conversar com o juiz não tem nada demais, cara, isso acontece em qualquer processo por aí. Seria uma coisa errada se o juiz estivesse dando orientação, não faz isso agora, faz aquilo agora, mas aquelas mensagens não tinha nada disso, né? Tinha só ele falando lá sobre procedimentos, mas não tinha nada de indicação do que fazer no final das contas, apenas comunicação entre as partes ali. Então, isso por si só não configura favorecimento ou desfavorecimento de parte alguma. E até eu falei na época, não, essas mensagens do ponto de vista jurídico não tem nada, mas aí que tá, né? As mensagens que não tem nada são aquelas que foram divulgadas para o público. E aí a gente fica se perguntando se a mudança radical de opinião de algumas pessoas, e aí eu não falo só de juízes da USTF, eu falo de jornalistas também, o caso do Reinaldo Azevedo, do Marco Antônio Vila, eram pessoas que eram totalmente contra o Lula, e de repente, cara, mudou da água para o vinho, foi impressionante. A gente começa, defendem o Lula hoje, defendem o Lula com unhas e dentes, cara, e foi uma mudança assim tão abrupta naquele momento, né? O Gilmar Mendes, outros juízes ali do STF também, que condenavam o Lula e de repente mudaram de opinião radicalmente. Eu fico me perguntando se, não tem nenhuma evidência disso, mas eu fico me perguntando se não tinha, o problema das mensagens da Vaza Jato não foi as mensagens que foram publicadas, foram aquelas que não foram publicadas, que foram só mostradas para a pessoa que elas se referiam, né? Olha só, se você não votar do jeito que a gente quer, agora a gente vai botar isso no ventilador, vai jogar no ventilador e a sua carreira está destruída, né? Enfim, não sei, não sei o que dizer, né? Mas enfim, o Eduardo Apio não tem nada a ver com isso, ele assumiu depois e ele está deixando claro que assumiu já sendo favorável ao Lula. Isso, para mim, é causa de suspeição. Ele deveria se declarar suspeito nesse caso da Lava Jato, dos processos lá da Lava Jato, né? Mas enfim, ele falou inclusive que, olha só, em fevereiro desse ano você disse que não iria se manifestar sobre essa senha, na verdade não é manifestar sobre senha, é o login, não é tanto que ele responde aqui, não posso me manifestar sobre questões de login, ainda que tenham sido feitos num passado distante, quando eu ainda não atuava, disse, ué, mas você acabou de falar aqui que era um processo isolado, eu trabalhava com matéria previdenciária, foi um processo isolado, individual, meu, contra uma prisão que eu reputava ilegal. Ué, você não pode falar ou não pode falar, né? Você falou e depois disse que não podia falar sobre isso? Enfim. Ah, mas não sou petista. Essa é uma questão individual minha. Acho que Lula é uma figura histórica muito importante para o país. Sem dúvida, erros e acertos vão ser julgados pela justiça. Mas se a justiça já tem uma posição definida na cabeça do juiz, então não vai ser julgado, né? Porque no final das contas foi o que aconteceu. O cara claramente corrupto, evidentemente um mal para o país, figura histórica, porra, faça-me o favor, né? Vai dizer que não é esquerdista. Quem que não seja esquerdista fanático fala que Lula é figura histórica no Brasil, né? Enfim, mas isso daqui foi só a primeira parte, que foi a entrevista dele que deixou claro que ele é partidário, que ele é a favor do Lula. E só que a gente foi surpreendido logo em seguida com a decisão do conselho do TRF4 afastando o juiz da Lava Jato. É um afastamento preliminar de 15 dias para que ele possa se defender da acusação de um processo dentro do conselho da magistratura. Para vocês entenderem, o que é esse caso aqui? É um processo criminal contra ele? Ainda não. É um processo administrativo interno, mas que pode sim levar ao afastamento dele da função dele. Então, ele foi afastado preliminarmente e ele vai ter que apresentar a defesa dele no caso. E no final, vai ser o julgamento pelo conselho do TRF4 e que pode, de fato, custar a posição dele lá na 13ª vara, né? Aí, bom, mas caramba, o que aconteceu? Por que tiraram ele? Foi por causa da entrevista? Não, não teve nada a ver com a entrevista. O que teve foi... Acho que o ponto principal foi essa história aqui, ó. Eu vou tocar para vocês só um pedacinho desse vídeo, porque esse vídeo está circulando aí na internet, né? E, como diz aqui o Flávio Van Garten, aparentemente o juiz Lu 22 está passando um trote telefônico. Trote telefônico, não. O que ele fez aqui? Se é que foi ele, né? A gente vai ver que tem evidências de que teria sido ele, mas isso não está ainda totalmente certo, né? Enfim, o que aconteceu aqui? Alguém ligou para o filho do desembargador do TRF-4 querendo pescar informações, pedir informações sobre supostos descontos no imposto de renda referentes à questão de saúde, né? Ou seja, claramente, qual que é a história, o contexto disso daqui? Vocês lembram que esse juiz, que é totalmente favorável ao Lula, ele iniciou um processo com o Tacla Duran. O Tacla Duran foi um advogado da Lava Jato que apusou o Sérgio Moro de um monte de coisa, né? De corrupção, de um monte de problema. E, lógico, esse juiz, que é totalmente favorável ao Lula, queria que o Tacla Duran tivesse um processo aí dentro da Lava Jato justamente para denunciar o Moro, né? Para botar na cadeia o Moro, né? E o que o TRF-4 fez? Acabou com isso. Viu que o processo não tinha fundamento nenhum. Então, esses casos todos do Tacla Duran já tinham sido feitos antes. E, então, muito provavelmente, o que o juiz estava querendo aqui era material... Supostamente, né? Imagina-se que o que o juiz estava querendo aqui era material para chantagear o desembargador do TRF-4, de forma que esse processo contra o Tacla Duran seguisse, né? Só que o filho do juiz atendeu a ligação, achou muito estranho e gravou. Eu vou tocar só um pedacinho aqui da gravação com som e depois eu vou falar sobre o conteúdo dessa gravação, mas você acha muito fácil essa gravação aí no Twitter ou qualquer veículo de mídia, né? Olha só. Alguém ligou para ele? Segundo o Gonçalves Pinheiro, o senhor pode ligar novamente para cá. Não há problema nenhum. Eu só preciso que o senhor passe o telefone ou passe o contato do produtor Marcelo Maluceri em relação ao distrato de imposto de renda referente aos filhos. É uma coisa do passado. É um resíduo do passado que ele tem um crédito que pode abater no imposto de renda, pode computar em favor. Hum, entendi. Mas, olha, me desculpe. Eu tenho que passar um número. Me desculpe, o senhor está ligando sem ID do chamador. Eu não faço ideia quem seja. Mas o senhor, tudo bem. Mas conta o senhor... Olha só a história, né? Aqui tem a transcrição completa da conversa, né? Então, aqui, ele é Fernando Gonçalves Pinheiro, é o nome que ele está dizendo. Ele diz ser do setor de saúde, do imposto de renda. Uma coisa meio estranha isso, né? Mas, enfim, ele está dizendo aqui que... Ah, consta aqui como o senhor sendo um dos filhos do Marcelo, que é o Maluceli, que é o desembargador do TRF4. E, não, eu só queria o telefone aqui porque é uma questão de imposto de renda e coisa e tal. E aí ele fala aqui, a que consta o seu número, o seu nome, o seu CPF? E a questão é resíduos do passado de despesas médicas. A ideia era não incomodar. Muito estranho esse negócio, né? Estarem ligando pra lá, né? E aí ele fala que o contato que eu tenho do doutor Marcelo Maluceli deve ser um contato antigo. Aparece o seu telefone aqui. Aí ele fala, não, peraí, antes apareceu o telefone como sendo meu, agora é do meu pai, que negócio é esse? E telefone antigo? Não, não foi, porque esse telefone nunca foi do meu pai, sempre foi meu esse telefone e coisa e tal. Aí ele pergunta, o filho do desembargador pergunta aqui, qual o seu nome mesmo? Fernando Pinheiro Gonçalves. Procuraram, não existe ninguém com esse nome. Ah, pode chamar aqui no setor de saúde que nós estamos aqui, né? E no final ele pergunta aqui, o senhor tem certeza que não tá aprontando nada? A pessoa que tá falando, que história é essa? Que coisa estranha é isso, né? Ou seja, claramente foi uma tentativa de pegar a informação com ele sobre o pai, né? Ele não falou nenhuma informação, tentativa de passar alguma informação pra ele, esse tipo de coisa. Infelizmente, é uma forma de hacking, né? De se usar a engenharia social pra se obter informações e isso é o que é chamado de engenharia social. Você ligar pra pessoa e se fazer passar por outra coisa e coisa e tal. Mas ficou realmente muito estranho, né? E daí, o que aconteceu? O rapaz, lógico, falou pro pai dele, né? Mostrou a gravação pro pai dele, pro desembargador. O desembargador chamou a polícia pra dar uma investigada nesse negócio, o que que tá acontecendo, né? E daí, aqui ó, a polícia apontou, fez um estudo e apontou que a alta chance da voz na gravação será do juiz da Lava Jato, ou seja, do Eduardo Apio, o tal Lu 22, né? E, veja, vai ser muito fácil ligar isso. Se for ele, realmente, vai ser muito fácil cruzar o registro telefônico, que é só fazer a quebra de sigilo telefônico no final das contas, chegar ao juiz. E daí, se foi isso mesmo, esse cara tá enrolado, porque ele, de fato, ele tentou fazer um ataque, né? Ele tentou enganar alguém por telefone. Um juiz fazendo um ataque por telefone. É uma coisa que chega a ser impressionante, né? Você pensar nisso, realmente, é um caso, assim, de desespero de amor ao Lula, né? Ou, talvez, de infiltração proposital na estrutura do governo. Enfim, ele falou que a ligação recebida de uma pessoa que se identificou como servidor da área de saúde do TRF4 identificou o interlocutor como sendo, possivelmente, Apio, se usando um nome fictício. A gravação foi encaminhada para uma perícia da Polícia Federal, que diz que a voz corrobora fortemente com a de Apio. Ele diz aqui que, numa escala de menos quatro, que contradiz totalmente a hipótese com mais quatro, o resultado corrobora muito fortemente a hipótese, o resultado deu mais três, ou seja, muito próximo de realmente corroborar a hipótese de ser o Apio que estava falando ali, né? E daí, nessa ligação atribuída, o interlocutor tenta obter informações sobre o pai do Barreto, que é o juiz Malusceli, do TRF4, Marcelo Malusceli. Enfim, o que parece dar a entender é justamente que ele queria achar alguma coisa para chantagear o Marcelo Malusceli e, dessa forma, o desembargador Marcelo Malusceli, e, dessa forma, conseguir fazer a ação judicial dele toda lá. Olha que coisa. Ele já dizia, antes de assumir o cargo, que era a favor do Lula e, de forma não surpreendente, quando ele assumiu, ele disse que o Sérgio Moro conduziu os processos com populismo judicial e havia excesso nas investigações. Lógico, isso já era a opinião dele antes. Quem imaginaria outra coisa, né? Agora, a grande questão é quem colocou esse cara lá, de que forma ele chegou ali, né? Que dá a impressão mesmo que foi colocado, de alguma forma... Eu sempre tive muita suspeita, não tenho nada aqui para corroborar essa minha suspeita, mas eu sempre tive muita suspeita sobre esses processos aleatórios na justiça, né? Que tem sorteio, tem vários sorteios na justiça, que o seu processo cai em determinadas varas e coisa e tal, e é sempre muito estranho isso, porque é muito fácil fraudar sorteio nesse caso, né? Enfim, não sei como aconteceu isso, não sei se... A gente não sabe se o cara é culpado ainda, tá? Ele foi afastado preventivamente para ele elaborar a resposta dele e vai ter o processo lá no CNJ, lá no Conselho da Magistratura do TRF4. Muito provavelmente isso vai subir para instâncias superiores, então é importante lembrar que essa... Muita gente pode estar comemorando isso. E aí, bacana, Lava Jato ganhou de novo, de fato, a Gabriela Hart voltou a ser a juíza da Lava Jato, né? Ela que é a juíza substituta, ela voltou a ser juíza da Lava Jato nesse momento, mas isso não quer dizer muita coisa, como eu disse, né? Isso daí ainda vai se defender, esse processo provavelmente vai subir, vai escalar, né? Tudo leva a crer que vão jogar isso para o STF, vão jogar isso para o CNJ e para o STF. E nesse caso, vocês sabem, né? O STF pode ser que seja refém das mensagens da Vaza Jato, né? Vamos descobrir até onde vai essa corrupção toda que a organização criminosa do Lula conseguiu colocar dentro do judiciário, né? É um negócio realmente impressionante. Tem aqui o relatório do TRF4 que determinou o afastamento do juiz e fala justamente sobre isso, sobre essa ligação, mas é mais do que isso, por quê? Porque além de ter a ligação dele com o juiz, tem a seguinte situação. O identificador do juiz foi usado para acessar vários processos que não tinham ligação com os processos dele. Quando você é advogado ou juiz, você pode chegar no tribunal e pedir para ver determinado processo. Você tem o direito, você vai lá e pede para ver o processo. Só que, é lógico, né? Se você é um processo que não tem nada a ver contigo, aquilo ficou registrado lá. Em princípio, não tem problema nenhum, mas nesse caso aqui, ficou estranho, porque justamente ele pegou vários processos e tirou prints de processos sensíveis de advogados referentes à questão do Marcelo Malusselli. E foi ali que ele conseguiu, inclusive, o telefone do filho do Marcelo Malusselli para fazer a ligação, né? Então, ou seja, aqui no dia 12 de abril, 12 de abril e 13 de abril de 2023, em horário próximo à da ligação, ele acessou esses processos no sistema lá do Tribunal de Justiça. E aí que dá a ligação dele com essa voz. A voz já parece ser a dele. Ele tinha o telefone porque ele acessou o processo. Ele acessou o processo, justamente viu as informações ali e queria pegar mais alguma coisa para embasar um eventual ataque contra o Marcelo Malusselli, né? Ou seja, está bem claro que esse cara agiu de má fé aqui. Mas é aquele negócio, vai vir a tropa dos bombeiros aí para apagar esse incêndio. Você pode ter certeza, vamos ver como é que vai ser essa solução final lá no STF, né? Então fala aqui sobre a voz ser a mesma e também diz aqui sobre as evidências dele ter consultado os processos e coisa e tal. e fala sobre as infrações disso, porque ele agiu além do dever funcional dele, né? Ele agiu em excesso disso daí. Mostra claramente que o cara é um agente do PT. Não tem outra forma de descrever o cara. O cara já era claramente para o PT. Foi colocado num lugar que era sensível para o PT. Como que manobraram para colocar esse cara lá? Tem que investigar isso, gente. Tem que ver como é que esse cara chegou nessa posição ali na 13ª vara de Curitiba. me parece muito suspeito que justamente um cara que já dizia antes ser a favor do Lula, que já dizia antes ser a favor do Sérgio Moro, e o cara consegue a vaga exatamente ali. Isso não é muito estranho? Tem alguma coisa estranha nisso daí, né? Coincidência? Pode ter sido por sorteio, por acaso? É, pode, mas... Enfim, ele pode ter pedido, por exemplo, a transferência dentro do tribunal para a vara. Eu não sei como é que foi o processo, né? Enfim, e tem essas evidências todas aqui, e isso é que está sendo usado como afastamento dele. Isso vai dar muito problema. Vai dar muito problema. Porque o cara foi pego. Pelas evidências que tem aqui, é óbvio que ele consultou os processos, pegou os dados dos processos, usou aquilo para tentar ainda pegar mais informação com o filho do cara. Que nível de lixeira que nós temos nesse país, né? Em que se transformou a justiça brasileira com o PT? O PT realmente é uma organização criminosa que está corroendo o Estado brasileiro. E ainda tem gente que falava que não, que Bolsonaro que é o problema, que quem está atacando a democracia brasileira é Bolsonaro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.